Get up, stand up, in the morning, stand up e na hora. Olá Salvador, o Salvador do Planeta. Bom dia. Antes de mais dar parabéns à RFM por uma iniciativa excelente. Os seus colaboradores, quando têm tempo, o que é que fazem? Salvam o planeta. Pedro Fernandes lembrou-se de acompanharmos a saga de Trash Traveler, que é um senhor alemão que está a residir em Portugal, que já arranha um português, e que anda todos os dias numa praia diferente por este Portugal fora a apanhar o lixo. O que o Pedro Fernandes se lembrou? Olha, e se fôssemos a apanhar o lixo com ele? Exatamente. Excelente ideia. Obrigado por terem ido comigo. Excelente ideia. O dia começou muito bem, começou com o almoço no Bar do Peixe, o que de certa forma é um paradoxo, porque começámos o dia a salvar o planeta a comer um atum que era livre. O atum, o meio dourado e o choco. É verdade. O belo atum que foi. O belo atum, um abraço para o Bar do Peixe, que... Não é eco, não é eco. Que nos deu boa comida. Que cozinha bem. Que nos deu boa comida. Que nos deu energia para depois fazermos uma hora e meia a apanhar o lixo na praia. Foi muito importante. Antes de ir, desculpem, eu já falei do almoço, antes de ir eu fui para lá com a Marta, da nossa equipa de vídeo. Sim. E foi muito giro, porque respeitámos uma distância que eu acho a distância correta entre artista e pessoa do vídeo, que ela foi a guiar e o que me trajo com o Uber. Acho que é obrigatório, os carros têm que ser assim. E fomos no carro da Renascença. Não fomos no carro da RFM, e fomos no carro da Renascença. E era muito giro também destacar aqui que estava na TSF o carro. Que salgaiada, que salada russa. Depois, juntou-se a este dia magnífico, começámos a apanhar lixo, começámos a apanhar lixo, e juntou-se Fama Show. Juntou-se Fama Show pela mão de Cláudia Borges. Lindíssima, queridíssima, que está muito magra e por isso não pôde apanhar lixo. Porque acho que se ela apanhava um pau de magno, podia-lhe partir as costas. Porque acho que ela não está com força para levantar um pau de magno. Está, está, tens que haver treinar. Pois é, ela está sempre a treinar. Tens que haver. Depois, apanhámos muito lixo. Todos apanhámos muito lixo. Eu, por exemplo, apanhei corona. Apanhei uma tampa de corona. Uma tampa, uma carica. Apanhei muita casca de laranja. Porque as pessoas acham que é biodegradável e atiram as cascas. Isto não é correto, Pedro? Mas ao menos não é plástico. Eu apanhei muito plástico. Está bem, é biodegradável, mas não é estético. Sim, sim, tens razão. Então vamos atirar pêssegos. Só pêssego. Não pode ser. O Pedro teve o seu momento alto quando apanhou uma pá. E eu assisti àquele momento mágico. Eu estava a vê-lo a caminhar para a pá e sabia que aquilo ia acontecer. É, porque não se percebia que era uma pá. Havia um bocadinho de plástico azul só de fora. Mas eu senti que depois tu estavas à espera daquele momento e lá saiu um Epá, assim não dá. E foi o teu momento alto. Eu sei. Agora, o Pedro foi a pessoa que apanhou mais lixo. Houve ali uma diferença. O Pedro apanhou um imenso lixo e nós apanhámos um nico de lixo. Se calhar porque estou mais sensibilizado para a causa. Não, porque tu foste para as dunas. Também é verdade. Isso é batota. Não, nada, batota foi esperto. Não é esperto, mas não estamos ali para apanhar o lixo. Não é uma questão de ser esperto. Ele não ser esperto. Está bem, está bem. Mas eu para a próxima vou para a sucata. E digo, está aqui um Fiat 127 no lixo. Tata! Depois, bom mergulho, bons mergulhos. Aproveitámos para darmos o mergulho. Num tempinho que tivemos... Depois de uma hora e meia no Arial a apanhar só. As pessoas deram a meia. Nós demos no final, mas as pessoas deram a meia. Luís Franco Baixo. O Luís Franco Baixo não sabe nadar. Aprendemos isto, que ela não sabe nadar. Aproveita aqui para lançar a campanha. Vão ao Instagram do Luís Franco Baixo. Então não sabes nadar. Diga-lhe só isto. Então não sabes nadar. Porque ele vive nisto, não sabe nadar e está satisfeito. Estás-te a querer vingar. Isto é completamente absurdo. É uma vingança. Nadei à tua frente. Ó Luís, vá lá. As pessoas não são parvas. Tens que aproveitar o dia que ele não esteja cá, percebe? As pessoas não são parvas. Luís não sabe nadar. Isto é absurdo. Nadar cão, pronto. O Duarte mergulha. Mergulha muito bem. E o que é que é engraçado de ver? O Duarte realmente é mesmo um tio. Porque mete o cabelo para trás. Epá, está bem. Então o Duarte mergulhou. Era Duarte. Quando saiu, era o tio Topé. A Mariana. A Mariana, muito querida. Sempre a apanhar lixo. Mas às tantas, eu e a Mariana estávamos sozinhos. E estávamos um bocadinho desmotivados. Porque não estávamos a apanhar tanto lixo como o Pedro Fernandes. A Mariana olhou para mim com um ar muito sério. E sugeriu-me, e vou agora confessar, metermos alforrecas para fazer volume no saco. A meter areia. Encontrámos imensas alforrecas na areia menhada. Eu achei mal. Por fim, nunca vos vou perdoar. Por me terem obrigado a estar em tronco nu, a cantar uma música com o Trash Traveler. Enquanto ele estava a agitar o seu... É tão sozoso. O Trash Traveler, que é o alemão que tem esta iniciativa, o Andrés, ele disse, bora cantar uma música. E eu até disse, Salvador, olha, veste a t-shirt, vamos ali fazer um vídeo para o Trash Traveler. E eu faço tronco nu. Não, mas eu fui tronco nu, mas depois coloquei-me atrás de vocês. E há um vídeo em que veio o Sr. Pedro Fernandes a puxar-me para a frente da ação e eu com aquela mamita de loba cheia de vergonha. Tu não tens tão vergonha do teu corpo. Mas olha, vamos só terminar, para as pessoas também sentirem o nosso desconforto coletivo, como é que era a música do Trash Traveler? Que fez para nós. Hum... R.F.M. Hum... R.F.M. Hum... Era difícil de curar. Era difícil de curar. Mas deixa-me só deixar aqui uma última nota. É que o Salvador e a Mariana estavam tão envergonhados com a quantidade de lixo que não apanharam, que quando nós chegávamos, onde é que estava o lixo? Ah, já pusemos ali no caixote. Mas olha, ainda bem. E eu não sei se a Mariana pôs-te no sítio certo. Pois, 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 pois. Aliás, peste o Salvador que abriste o lixo. Mas sabes que ainda bem que é uma ajeleira que foi feita. Tudo bem, alguém apanhou o cocó do cão e pôs um saco de plástico. Mas depois deixou o saco de plástico na praia. Sim. Portanto, ainda bem que o nosso lixo, Salvador, não foi entregue para as estatísticas do alemão, do Trash Traveler. E foi colocado no lixo. E foi colocado mesmo no lixo, senão ele andava com o cocó atrás para a exposição que depois vai ser feita com o lixo apanhado. É verdade. As estatistas vão fazer obras de arte com o lixo que foi apanhado também por nós ali na praia. Mas deixar só aqui mais uma vez que nunca é demais deixar esta ressalva. Reciclar, e nós aprendemos isto ontem com o Andrés, reciclar já não chega. É preciso mesmo deixarmos de utilizar o plástico porque só 14% do plástico que nós colocamos nos ecopontos é reciclável. Reciclável. Tomem, embrulhem e reciclem. É isso mesmo. Obrigado, Salvador. Ele confessou-nos que uma grande parte desse plástico é enviado para a Malásia que funciona como depósito de lixo hoje em dia. São um dos países que aceitam mais lixo. Na verdade, depois da China. Foi a primeira da China. Olha, uma vergonha. E a quantidade de beatas na areia. Shame on you, malta. Na verdade. Beatas que vem de todo o mundo. Siga o Trash. Bora.